Rapidinho e já já, a vitória do Corinthians, jogaço. Corintiana, amanheceu, quinta-feira feliz, um lugar onde gostaria de estar ali, no topo da tabela, pelo menos provisoriamente. O Corinthians venceu ontem, foi a 37 pontos e o Atlético Mineiro joga hoje em casa contra o Grêmio. Se o Atlético empatar o VC, reassume a liderança do campeonato. Ontem a partida foi contra o Sport, na Arena Corinthians, uma super partida, porque o Sport, como disse o Caio Ribeiro agora há pouco, é um time que joga e deixa jogar. E a partida ontem teve elementos de tensão, heroísmo, vibração e quem conta pra gente é o Renato Peters. O Corinthians é o time do povo. Da fé, do padre, do roqueiro, do índio. O ex-clube de Danilo Fernandes, que agora, do outro lado, já previu uma noite muito difícil. Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui. Eles impõem um ritmo forte. O goleiro do Sport só não disse uma coisa. É que o time dele só havia perdido uma vez até agora no Campeonato Brasileiro. Então, pro Corinthians, não seria assim tão fácil enfrentar os pernambucanos, mesmo jogando na Arena. Os donos da casa começaram na base do O Esporte. Aqui é Corinthians. Com 12 minutos de jogo, Fagner, Jadson, Elias. E por fim, Luciano. 1 a 0. Gol do Corinthians! Explosão de alegria na Arena. Que durou pouco, hein? Nem 5 minutos na frente. A bola cruzou toda a área corintiana e sobrou para André. 1 a 1. André de cabeça! Lá foi o Corinthians correr e voar atrás da virada. E ela veio por cima mesmo. A bola do escanteio foi desviada e sobrou para Luciano. Segundo gol dele no jogo. 2 a 1. Ele cheira gol! Ótimo para quem quer a vaga de titular. Sem dúvida. Acho que o time está bem. A gente deixou cair um pouquinho ali, mas logo retomou o controle da partida. É isso aí. Agora eu vou voltar para o segundo tempo e matar o jogo. Foi o terceiro gol de Luciano em dois jogos. Virou o cara. Palavra de índio. Eu estou dizendo que ele é muito bom jogando bola. Mas, pessoal, devagar com empolgação aí. O chefe foi quem pediu. Luciano, eu vou dar um conselho aqui via público. Calma que no futebol tudo é mais. E no Corinthians e clubes grandes tudo é mais. Então a visibilidade é muito grande. Calma, continua trabalhando sério. Luciano perdeu a chance de aumentar logo no comecinho do segundo tempo. Segurou o pé esquerdo, vai achar o espaço, bateu para o gol. Chega para a porta da Samuel Xavier. O Luciano ia marcar o terceiro dele. O Corinthians continuou na pressão. E o índio, pé quente ele, estava lá falando com a gente e... Era mais um gol do Corinthians. Malco se roscou com o zagueiro Samuel Xavier. Gol contra. Agora tem que aplaudir de pé o Jadson pelo lançamento. Corinthians 3 a 1. Gol do Corinthians! Bela vantagem, mas esse futebol, né, Tite? Ele é um esporte particular, cara. Um erro, tuf gol. A outra conclusão, tuf, empatou. O jogo nem falou. Porque eu fico observando o jogo falar, para mexer o jogo não falou. E nós tomamos o 3 a 3. O Guilherme Arana, 18 anos, entrou no lugar de Wendel, machucado. Estreia do jovem lateral em jogos oficiais. E ele desligou, deu o tilt. Essa bola mal recuada, veio o Brocador de pé direito! A recuada de bola ou coisa parecida não vai para o DVD dele com certeza. Quem aproveitou? Hernani Brocador. Hernani o Brocador! Tupou! 3 a 2. 5 minutos depois, quem estava marcando o Diego Souza? Guilherme Arana. Na cima do Guilherme Arana, cruzamento, toca de Brocador de novo! Hernani Brocador! Segundo gol dele no jogo, 3 a 3. Tudo igual na Arena do Corinthians. A cara do torcedor corintiano mostrava o tamanho do drama. Mas a noite do Arana não terminou assim. Acho que o lado positivo foi que o Arana errou. E depois mostrou a personalidade para um moleque, um menino, tem 18 anos. Mostrou a personalidade, depois foi até a frente, conseguiu fazer a jogada do pênalti. 39 minutos e quem apareceu? Guilherme Arana. Na tentativa de cruzamento do lateral, a bola bateu na mão de Richielli. O árbitro marca a pênalti! Jadson deu a vitória para o timão. 4 a 3. Jadson! Camisa 10! Corinthians! 1, 2, 3, 4! Jogo de 7 gols! 3 para o esporte! A equipe do esporte é uma equipe qualificada, a gente já sabia disso, então a gente já esperava, mas graças a Deus deu tudo certo. É, isso é futebol, isso é Corinthians, todo mundo fala que tem que ser sofredor, tem que sofrer. Então acho que o torcedor sofreu, mas saiu daqui feliz. Mas para dar um tom dramático até o finzinho, para ser Corinthians, o árbitro deu 4 minutos de acréscimo. Para o corintiano foi uma eternidade até o alívio final. Jogaço, hein meu? Igual o Tite falou, tu, gol, tu, gol, tu. Acabou o Globo Esporte. Tchau. E aí E aí E aí